para participar dessa sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas, colher contribuições da sociedade para o aprimoramento da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017. E também para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2018 a 2021. A gente agradece inicialmente a sessão de espaço ao presidente da Câmara Municipal de Estado, o senhor vereador Alex Ferreira Michels. Também agradecemos a presença dos senhores vereadores Eduardo Michel Osorta, Antônio de Mello, Flávio Felizberto, Igor Obede Batista, Rodrigues Mendes, Geraldo Aldo Serra, Lauro José Marques Nogueira e Silvia Mendes. É uma satisfação para a equipe da Anel também estar aqui, conhecendo o município, e poder ouvir-nos sobre as suas impressões sobre o processo de revisão tarifária. Convido a todos para a equipe da Anel também estar aqui, conhecendo o município nacional. A Anel também estar aqui, conhecendo o município nacional. O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, um povo herói, cobrado, returbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Entre o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria maior, atenção e salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce, sim, Deus formoso, céu, desvão e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. Espera só de pátria no poço, que o teu futuro espenda essa grandeza. A terra do rádio, entre outras vidas, no Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol desmã, no Brasil, pátria amada, Brasil. na Rádio, 13. O Brasil, pátria amada, Brasil, pátria amada. Deitado eternamente nesses préditos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fumiguras no Brasil foram da América Iluminadas sobre o novo mundo Do que a terra, mais pra vida Teus visões e emoções têm mais cores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida em um teu sangue mais amores Ó Pátria amada e toda a nossa missão Que o Brasil de amor eterno seja assim O rá, barulho, as fendas do extremado Ele diga o rei de louco desta flâmbula Paz, louco, fruto e glória no passado Mas queres a justiça clava forte Amém. A mesa diretora dessa sessão é composta dos seguintes membros, por mim, Carlos Nascel Ferreira da Silva, sou assessor da diretoria da ANEAM e presidente da audiência. A minha direita, Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da supervivência de gestão tarifária da ANEAM. A supervivência é onde reúne as informações e faz os cálculos das tarifas. E à minha esquerda, a colega Fernanda Ferreira de Paula, analista administrativa da SMA, supervivência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, que vai ser a secretária da audiência. É importante destacar que a audiência pública está conselhada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEAM, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus atos administrativos. Durante esta audiência, são apresentados os resultados preliminares obtidos de um processo de revisão e de abertura tarifária. Coletaremos também as contribuições dos participantes, visando ao aperfeiçoamento do processo. Todas as apresentações e documentos entregues nesta reunião, bem como os que foram enviados à ANEAM por meio do nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. O processo de revisão tarifária da cooperariança teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. A apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEAM da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à Concessionária, manifestação do Conselho e da Concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEAM da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Dessa forma, dando procedimento ao processo da revisão tarifária, estamos realizando esta sessão presidencial, que obedecerá aos seguintes procedimentos. Antes dos procedimentos, só escreve-se, então, a audiência pública, o Conselho de Isarel já está aberto, ela é feita a medida de procedimento de documentação e também a manifestação que vai ocorrer nessa sessão presidencial. Então, vocês, além de hoje, vocês têm um prazo, até o fechamento da agência pública, para nos mandar em contribuições, por escrito também. Os procedimentos. A apresentação da supervivência de imediação legislativa, de até 15 minutos. Depois, a apresentação da supervivência de gestão tarifária, de até 15 minutos. A apresentação do Conselho de Consumidores da Cooperaliança, de até 15 minutos. E depois a gente passa para a manifestação dos participantes. Inicialmente, será permitida a manifestação de um representante de cada entidade. No entanto, vindas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, poderemos permitir o retorno dos expositores para fundamentar a sua manifestação e a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes a entidades cujos representantes já se manifestaram anteriormente. O encerramento da audiência está previsto para as 20 horas e 30 minutos. Dando início, apresentaremos nesse momento um vídeo institucional que apresenta as atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega seu celular, aquece água no seu fone, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade é que existe na Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEA fornece condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalha adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira ultima e comprometida. É a ANEA que faz as regras que garante os seus direitos e a qualidade da energia cheia da sua casa. A resolução normativa da ANEA 414 estabelece as condições gerais de conhecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Existe o portal da ANEA para mais informações. A ANEA calcula e aprova a derrota cobrada pela sua distribuidora, para que o valor da sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e a plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEA debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEA fiscaliza cultivamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEA estimula a inovação e tecnologia, para que suas ações sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEA Essencial para a energia, essencial para o Brasil. ANEA Dando sequência, vamos apresentar aqui rapidamente algumas informações que a ANEA e o Seguridade do Brasileiro. Só em desagraduração. Esse papo mostra, basicamente, a informação institucional do setor elétrico. Então, a gente tem os formadores de política, que são o Congresso Nacional, a Presidência da República, CNPE e o Ministério de Minas Gerais. A ANEA, a competência dela é implementar as políticas. Então, algumas políticas que existem no setor, elas não estão dentro das regras da ANEA. Então, algumas políticas são determinadas por leis, por decretos, e a ANEA o dementa. Então, a ANEA tem a atuação em termos de regulatórios, desde que atenda às políticas que foram disponibilizadas. Então, a ANEA dá para a regulação, para a fiscalização, e a ATC também na resolução de conflitos. Se algum consumidor tem alguma dificuldade com a sua distribuidora, vai primeiro fazer a reclamação da sua distribuidora. A ANEA, não havendo solução, pode recorrer à ANEA, a ANEA dispõe de movidorias retorial, para solucionar alguma questão. E, logo abaixo, tem os agentes de mercado. Então, tem os geradores, os transmissores, os distribuidores, os comercializadores. A CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que atua mais em relação aos contratos, mercado livre. E o ANS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é quem atua, basicamente, na operação do sistema de transmissão, fazendo com que a geração atenda à necessidade de carga que está sendo demanada a cada instante. E a gente tem outros órgãos institucionais. E outros órgãos institucionais, como a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ela trabalha no planejamento do setor, então, se eu preciso conseguir até 10 anos, eu tenho um crescimento de carga e a EPE vai informar para o governo, para a ANEL, que tem que ser um meilão de compra de energia, para construir uma usina. Todos esses processos, a EPE trabalha. O Conselho de Manuteração do Sistema Elétrico, que avalia, todo mês, tem uma reunião e a EPE participa para verificar o que está acontecendo com o setor, ou se tem alguma obra atrasada, alguma coisa, eles estão em uma hora de regular-se. As principais competências da ANEL, responsáveis pela regulação, mediação, fiscalização, autorizações e autóricas. Os processos de geração, transmissão, distribuição. Então, o que a ANEL faz, basicamente? Ela procura atender uma tarifa justa, que nem sempre é a mais barata, mas é a multiplicidade tarifária, é a mais barata possível, estimular a competição entre os agentes, assegurar a qualidade da estabilização do serviço, conciliar os interesses diversos que tem entre os agentes e os próprios consumidores. O consumidor quer uma tarifa mais barata, com a melhor oportunidade possível. a ANEL tem um primeiro interesse também de quem está prestando serviço. A ideia é conciliar os interesses. Então, essa é a missão da ANEL, que está colocada debaixo, que a gente gera o equilíbrio dos agentes e benefícios da sociedade. A diretoria da ANEL, as decisões que ela toma, não todas, mas a maioria das decisões são em reuniões públicas. Então, a gente tem uma diretoria colegiada, são cinco diretores. Essas reuniões, essas reuniões dos processos, são subsidiadas por análise técnica das áreas, como dos meus colegas, e a análise jurídica da Prodegria Federal. a ANEL, a ANEL, a empresa branca, defesa, que estão, como a gente falou antes, aqui a gente tem dois interessados, a distribuidora, e é os consumidores, que estão participando desse processo de ajuda a equipar, os conselhos de consumidores, representando os consumidores. e a gente faz audiência pública também para poder as manipulações dos consumidores principalmente a empresa tem uma interação já mais íntima com o pessoal da área porque precisa coletar informações do cálculo então as redes públicas permitem o contraditório toda pessoa pode se inscrever se tiver um processo de sem interesse que vai ser liberado na diretoria da NEL pode se inscrever e fazer uma assentação oral lá, com os diretores da NEL sobre o assunto e as reuniões são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela internet todas as terças-feiras a partir das 9 horas da manhã é aí que tem um interesse e as audiências públicas é justamente isso que a gente parte com o que a gente está fazendo agora a NEL, antes da expedição de atos administrativos que tem alguma influência em relação à sociedade que possam impactar a sociedade a NEL tem que fazer uma notícia pública não é um que eu queira é um que eu tenho que fazer eu vou passar já para a Fernanda boa noite a todos e a todas o meu papel aqui é falar um pouco da perspectiva dos consumidores a respeito dos serviços de conhecimento de energia elétrica aqui prestados pela própria aliança então primeiramente vou apresentar dados relacionados a uma pesquisa feita diretamente com consumidores residenciais a respeito da qualidade dos serviços prestados e depois vou informar algumas alguns dados específicos constantes nos nossos sistemas gerenciais a respeito de reclamações e informações solicitadas pelos consumidores aqui dessa área de concessão bom, vou começar bom, vou falar rapidamente aqui sobre o IASP que é essa pesquisa da qual eu estava falando que visita alguns consumidores residenciais então é uma pesquisa focada na classe de consumo residencial é uma pesquisa amostral então ela não visita todos os consumidores e também não visita todos os consumidores residenciais então é uma amostra é uma amostra não necessariamente representativa mas é uma pesquisa que permite ter uma avaliação de retrato da qualidade do serviço de energia elétrica aqui nessa área de concessão então para cada consumidor que é visitado é feita uma entrevista e nessa entrevista o consumidor ele é provocado a avaliar a qualidade do serviço que ele recebe em que medida a distribuidora atende as expectativas que ele tem e se o serviço que é prestado está de acordo com o que ele espera então é uma pesquisa de recepção e de coleta de expectativas também bom, aqui no caso da Cooperaliança foram feitas 250 entrevistas e aí essas entrevistas somadas elas geram uma comparação e essa pesquisa foi feita com todas as concessionárias e com todos os tradicionários bom, aqui a gente tem um histórico de 2012 para cá das notas que a Cooperaliança tem recebido nessa pesquisa de satisfação do consumidor bom, primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte as concessionárias elas são divididas de acordo com grupos então a Cooperaliança ela está inserida num grupo que atende entre 30 mil e 400 mil unidades consumidoras então as notas delas são referentes a esse porte e ela é comparada com concessionárias desse porte também então aqui nesse gráfico a gente tem a opinião de consumidores de Sara de Balneário Fincão e de Jaguaruna que foi os municípios que compuseram essa amostra então a gente tem ali um histórico de 2012 para cá essa pesquisa ela vem sendo realizada desde 2002 mas nós pegamos sempre os dados mais recentes e ali a gente tem então cinco primeiras barras referentes a esse histórico a penúltima barra é a nota média desse grupo ao qual a Cooperaliança faz parte e a última barra é a nota do conjunto das concessionárias do Brasil só para a gente ter um cadrão de referência e de comparação os números estão bem pequenininhos mas em 2012 a nota de 0 a 100 da Cooperaliança foi 67,55 em 2013 62,46 em 2014 foi a melhor nota obtida pela distribuidora 80,07 em 2015 houve um decréscimo a nota foi de 66,64 e em 2016 manteve mais ou menos o mesmo patamar 65,86 mas no que se refere à nota geral do Brasil ela está acima da média dos concessionários do Brasil e muito próxima da média do grupo ao qual ele faz parte aí vocês devem pensar assim o que ele fez com que de 2014 para 2016 houvesse esse decréscimo de pontos percentuais os dados eles mostram que não é uma questão relacionada ao valor da fatura ou preço de energia também não é uma questão relacionada à confiabilidade do serviço prestado é uma questão que pode estar é uma inferência que a gente pode fazer é uma questão que pode estar mais diretamente relacionada às interrupções do fornecimento de energia elétrica e algumas variações de tensão então esse é um componente que faz com que o consumidor fique mais ou menos satisfeito ao longo dos anos bom, é uma pesquisa amostral é só um indicativo para que as distribuidoras busquem espaços, janelas de oportunidade para a melhoria e é um retrato aí das das percepções de consumidores residenciais aqui, agora a gente entra já na questão dos nossos sistemas gerenciais então, os dados que a gente tem referentes aos serviços prestados pela distribuidora e em que medida isso tem a realidade nos sistemas gerenciais que a gente tem na Ziel bom, em termos de execução dos serviços a cooperativa criança tem um bom desempenho em 2016 ela prestou 17.515 serviços diretos aos consumidores e praticamente a totalidade dos serviços foram executados dentro do prazo então é uma marca bem interessante bom, aí como é uma empresa que normalmente resolve as questões no primeiro nível então, o que chega na ouvidoria da ANEL é muito pequeno os números são bastante pequenos então, o que chegou na ANEL de 2012 até 2016 são esses números, que são bastante pequenos frente a todo um atendimento que a cooperativa criança presta nessa área de concessão a ANEL tem sido mais procurada para prestação de informações e esclarecimentos e aí tem ocorrido algumas reclamações mas em números muito pequenos em 2016 nós tivemos 12 reclamações feitas na ANEL o que significa isso? significa que não foram resolvidas no primeiro nível que é o atendimento direto da distribuidora também não foram resolvidas ali no ator da ouvidoria da distribuidora e chegou até a ANEL esses 12 casos em 2016 bom, primeiro sobre as informações os pedidos de informação mais frequentes que chegam na ANEL são referentes à falta de energia na sequência vem os prazos de execução de serviço questões relativas ao faturamento a questão da iluminação pública que não é uma questão só na cooperativa mas é em todas as constituições